Tirou, louva a bola! Vamos nos divertir pra cima deles! É tudo nosso! E nada deles! Na frente do pai não pode e tal! Errou! Ah não papai, seca daí! Tabela feita na entrada, olha, bateu! Gol deles! Gol deles! Boveda! Bobeira da Zaga do Vaz na saída de bola! Erro no passe, atravessar a bola! E ficou livre, tabelou! E o Boveda fez o primeiro gol da equipe do Sampaio Correia com 19 minutos de bola rolando! Mas que deu mole na saída! Ó, Matheus Barbosa falou assim, ó! Matheus Barbosa tava dando pinta que ia fazer mierda! É, e fez! E fez! Foi o que aconteceu! Cortando! É agora Nenê de Canhota! Bateu de fora da área! E espalmou! O Gabriel botou pela linha de fundo! Aplausos! Foi boa a jogadinha do Vô! Vamos, Vô! É, então ela deve ser marcada entre os dias primeiro e sete! Porém, daqui a pouco eu falo! Vai descendo o Sampaio Correia com pimentinha pela direita! Voltou pra trás! Vai bater a pancada e gol deles! Puta que pariu! Opa, 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 opa! Parou, parou, parou! Tem uma irregularidade apontada pelo assistente, ele, Carlos Franto! Vamos aguardar! Não, não, não! Então retira o puta que pariu! Gol deles, nada! Vamos retirar! Já retirei, inclusive, do placar! Vou até tomar um sorvete pra tranquilizar a galera! Olha o contra-ataque armado! Pimentinha vai botar pra correr! Chegou o Yuri! Deu a lambida! Errou! Voltou com o Poveda! Deu no Pimentinha, escorregou! Yuri chegou! Ele recuperou! Passou pelo Yuri! Passou pelo Edmar! Invadiu a área! Chegou! Atrás dele! Nada! O Aplausos tá dizendo que vale tudo! Cruzamento na área! Saiu o Rolge! De cabeça bateu o gol deles! Catatau! Aí o Rolge me arrebenta, né? Ô Maurício! Ô Maurício! Não tá vendo que tá a avenida pelo lado esquerdo ainda não? Ainda não conseguiu ver isso não! Não conseguiu ver que o lado esquerdo tá a avenida! Tá descendo todo mundo pelo lado ali! E o Leomato tava marcando quem dentro da área? Ô Leomato! Ô Leomato! Pega o WhatsApp do Catatau, porra! Depois tu manda mensagem! Tá fazendo o que no meio da área, Leomato? Aí é de fuçar minha paciência! Aqui é o pariu, porra! Sozinho no meio da área! Tá olhando assim! Tá olhando assim! Ô Leomato! Com a tua experiência! Não pode deixar pro Rolge que ficou no meio do caminho! Ah, papai! Não é fácil não! Esses caras treinam durante a semana? Treinam! Estão lá! Todos os dias! Eu vou lá e vejo os caras que estão lá! Pra fazer isso, olha... 2x0 com 13 minutos! Os caras tomarem gol do Catatau tem que voltar a pé do Maranhão! É, seria uma punição interessante, né? Seria uma punição interessante, né? Voltar a pé do Maranhão! Ele botou Edmar de quarto zagueiro! Mexeu demais no time! Jesus amado! Olha lá! Olha, é todo aberto! Olha o contra-ataque! Olha o contra-ataque! Entrou o meu Catatau! Vai bater! Ah, Maurício! Tá satisfeito, Maurício! A merda que você fez na substituição! Mais uma! Catatau 3x0! Aí! Gol deles! Tá satisfeito, Maurício? Fez a lambança agora na zaga! Pra quê? Eu não sei! Tem um zagueiro, ele resolve improvisar! Tomar dois gols do Catatau! É de fuder minha paciência! Olha! Chegando por ali, fez o corte Luiz Henrique! Dominou! Agora vai Luiz Henrique! Vai, chuta Luiz Henrique! Deu passe! O Daniel triplou, não! Perdeu o passe! Ah, beleza! O Daniel de fora, bateu! Casaca! Henrique, casaca! 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 Pegou do Vasco! Bola, Henrique! Bora, porra! Vai beijar o cacete, porra! Tá 3x1! Vai beijar a aliança no cacete, porra! Tá 3x1! Vai beijar, ele cagou! 37 minutos, porra! Bola do Vasco, 3x1! Aí Luiz Henrique fez o corte! Mas é uma boa jogada, tem que elogiar! Deu no ganhão quase, perdeu! Aí botou, bate-rebate, sobrou! Henrique pegou a pedrada ali de fora da área! Boa, estufou o véu da noiva! 3x1! É, perdeu o copo! Vamos pro jogo! Tem jogo! Bola buscando MT! Corte feito pelo Pará! Do lado esquerdo, o hábito vai levantar a mão, levantou, parou! Acabou! Fim de papo! Vasco perdeu 3x1 para o Sampaio Correia, 1x1 para o Vasco!